A fala do ex-secretário nacional de cultura repercutiu em todos os poderes em Brasília e também na comunidade judaica no Brasil. Pouco antes de ser demitido, o ex-secretário de cultura Roberto Alvim concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal da Record. Ele afirmou que não sabia a origem da frase. O que aconteceu foi uma associação remota a uma coincidência retórica entre os discursos. Ambos os discursos têm essa ideia de nacionalismo em arte. Agora, eu jamais citei o ministro nazista Joseph Goebbels e jamais o citaria pelo meu desprezo absoluto, evidentemente, de qualquer pessoa sã pelo ideário nazista. Tem nada a ver com isso. A frase em si, ela é perfeita. Se essa frase foi usada por um vilão no passado, de modo semelhante, isso é uma coincidência retórica. As palavras idênticas à propaganda da Alemanha nazista causaram uma onda de indignação entre autoridades e lideranças, que pediram nas redes sociais a saída de Alvim da Secretaria de Cultura. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse O presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou em nota que a frase representou uma ofensa ao povo brasileiro, em especial à comunidade judaica. Presidente do Republicanos e do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, o deputado Marcos Pereira afirmou que o nazismo, com todo o seu mal, nunca deve ser esquecido, para nunca mais ser praticado no mundo. Representantes da Embaixada da Alemanha no Brasil ficaram indignados. Numa rede social, afirmaram que o período do nacionalsocialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã e que o período nazista de Hitler trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Confederação Israelita do Brasil disse em nota que o país enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu e não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país.